O sol, vê se não esquece e me ilumina Precisa de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, o meu abrigo E toda vez que você sai, meu mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, meu mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai O sol, vê se não esquece e me ilumina Precisa de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que assim seja, amém O seu brilho é o meu abrigo, o meu abrigo E toda vez que você sai, meu mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Oh, sol, vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz trancar tranquilo Vem, aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo E toda vez que você sai, meu mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai, meu mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Foi, vai, vai, vai Que 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 foi, vai, 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 vai Obrigado.